A gente brinca no chão, ahaha, ai que delícia o verão A gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão, ahaha, ai que delícia o verão A gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão, ahaha, ai que delícia o verão A gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão, ahaha Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, beba até cair no chão, ahaha Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catocar com pressão Alô Rony e Bruno, tamo junto é nóis, hein? Alô MTS, no vídeo, ah Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão, ahaha, ai que delícia o verão A gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão, ahaha, ai que delícia o verão